VULADA SICK Uou! Ah! Uhul! Mamãe, é ruim pra você beber refrigerante! É o meu refrigerante! Está tudo bem pra mim! Mamãe, não é saudável! Desculpe, mas eu gosto! Vá brincar, Nicky! Vamos! Ok! Vamos enganar a mamãe! Aham! Mamãe! Mamãe! Me ajuda! Ok! Uhul! 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 Ah! Uhul! Ah, meus filhos! Lá, 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 lá! Ah! Mamãe! O que aconteceu, Vlad? Mamãe! Mamãe! Lá, 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 lá! O que é isso? Ah! Meus meninos! Mamãe! O que aconteceu? Não! Ai, tá bom! Eu te ajudo! Ai! O que é isso? Cadê o meu refrigerante? Ai, meus meninos! Olha! Mãe, olha o que eu desenhei! Ah! Oh, não! Ok! O que é isso? De novo! Ah! O quê? O que é isso? Mamãe, não é saudável beber refrigerante! Ok! Oh! Bebe água saudável! Ok! Crianças, não se esqueçam de beber água saudável!